Pessoal, BR381, retornando aqui a Ipatinga, essa BR aqui, esse trecho, intereigo Ipatinga a governador Valadares. Aí deparei o trânsito todo parado, hoje dia 17 de fevereiro, aproveitei que estava com o drone, levantei e voo, vamos dar uma olhadinha à frente, se é que dá para chegar até lá, mas eu acredito que sim, porque calculando aqui, mais ou menos, tem uns 6 km tudo aqui até Ipatinga, então se o plombante é logo após aquela curva ali, vai dar para a gente ver o que está acontecendo. Aí abaixa a rocinha, chama aqui de rocinha flocal, que é uma coisa de gasolina, e vamos direcionando aqui, a opção que passar por cima da fiação ou abaixo, eu vou por cima mesmo, essa fiação inclusive dá uma linha de transmissão de extra alta tensão, 500 mil volts, e interliga a subestação de Mesquita, aqui próximo a Ipatinga, a subestação de Viana 2, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, é a gente aqui mandando energia lá para os baixados, essa linha, inclusive, é bem pesada aí, em termos de megawatt, com muita potência aí, estamos chegando já próximo ao local aqui, e infelizmente, pelo que está dando para visualizar, foi acidente, uma reta, né, não dá para prejugar nada, já vi muitos casos que a pessoa fala que é imprudência e tal, mas motivo real, né, a gente não pode falar nada até que se apure os fatos, mas foi acidente, olha, ele não é reta, e parece que foi uma coisa mais feia, ele parece que tem um caminhão ali fora de estrada, alguns veículos danificados dentro da estrada, vamos passar um pouco à frente, para a gente fazer uma outra, um outro um pouco ao longo, né, de filmagem, ela está no engarrafamento, ela parece que está indo até em Patinga, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ajude-nos a manter o canal, à medida do possível, vamos trazer mais informações, principalmente dessa BR 381, esse lado aqui de Patinga, Governador Valadares, a BR até que em questão de curvas e subidas e descidas, ela é bem mais tranquila, é uma BR mais, vamos dizer assim, é uma estrutura melhor, mas não que isso impeça os acidentes graves como esse parece, né, claro que a gente vai mostrar mais uma certa distância, vamos dar um foco aqui, já deu para perceber que o caminhão está fora de estrada mesmo, um carro preto ali, parece que bateu, tem um veículo do corpo de bombeiros, e atrás dele, tem outro veículo partido ali também, pelo menos o caminhão, os dois veículos, e tem esse veículo branco aí do lado, eu também não sei, não dá para saber se foi envolvido no acidente, mas se está ali, há uma grande chance, né, é, não é fácil não, a gente fica triste, só tem que lamentar, e às vezes alertar, né, sobre as situações que acontecem aí, é o outro aí, esse está com a frente toda destruída, o trânsito aí todo parado, mostrando em outro ângulo ali, a Polícia Rodoviária Federal também está no local, está tudo bloqueado, o asfalto ali com as manchas, viu, e a fila imensa aí, veículos, esse é o lado onde eu estou parado ainda, né, e aí enquanto estava editando, chega notícia já do Jornal de Ar do Aço, que é daqui de Patinga, já que houve fatalidade, infelizmente, dei a volta na estrada de chão, acessei Patinga mais à frente, e aí dá para você perceber o impacto que dá quando se tem um problema a 381, olha o engarrafamento, deve dar mais ou menos 6 quilômetros daqui até lá, então acho que é o problema, gente empurra o carro aí tentando retornar, é só um abraço, gostou, dê o joinha, até mais, tchau!